Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do bem, meus amigos da paz, né, que estão aí buscando a possibilidade aí, honestamente, né, aqueles tementes a Deus aí, e vão conseguir, eu tenho certeza, nós juntos, a união faz a força, né, gente? Então, ontem aí eu mostrei pra vocês o meu palpite, né, da mega cena do dia 26 de sábado, e agora eu tô trazendo o palpite pra hoje, gente, dia 30 de novembro. Então hoje, supostamente, na minha opinião, e pelos meus desdobramentos e cruzamentos, hoje vai 4 e 9, gente, 4 e 9 foi um palpite de um, né, de uma pessoa que está me seguindo aí, e eu, isso mexeu comigo, assim, esse 4 e 9 junto, não sei porquê, mas eu fiquei feliz com esse 4 e 9, outros deram 2 e 9, mas o 2, ele tá vindo direto, então eu tirei o 2 e coloquei o 4. Obrigado a todos vocês que mandaram palpites pra mim aí, continue mandando, que juntos nós vamos chegar lá, tá, gente? Então tá aí, ó, 4, 9, 15, 15, tá, gente, 41, 49, 56, ou seja, nós jogamos aqui da casa de 1 a 10, da casa de 10 a 20, né, que é o 15, e da casa de 30, é, de 40 a 50, que é o 41, 49, né, gente, e da casa do 50 ao 60, que é o 56. Então nós jogamos aqui praticamente em todas as casas. E eu espero hoje um bom resultado, gente, nem sequer, nem que seja um termo, mas eu espero algo de bom aqui, com esse nosso jogo aqui maravilhoso, um jogo assim, que eu estou impressionado aqui com esses números. Pode até não vir nada, lógico, isso é jogo, jogo é jogo, né, é tipo futebol, só termina quando o juiz apita, e eu já vi o juiz apitar que terminou, falaram que estava errado, que não deu os descontos necessários, voltaram os times, o que estava perdendo ganhou, gente, ainda que acreditava, né? Então o jogo é assim, o jogo é incerto, mas aqui esse 4, o 9, muito grato, muito grato pelo 4, muito grato pelo 9, tá, gente? E o 15, o 41, 49 e o 56, sinceramente, são números lindos, maravilhosos, e vamos aí, vamos com esperança, fé no coração, né, vamos hoje aí jogar aí, quem sabe amanhã amanhecemos sorrindo, felizes e talvez nem irmos trabalhar mais, né, gente? Nós aí que estamos em casa aí, vocês que estão aí lutando aí, quem sabe nem vão precisar trabalhar mais amanhã, trabalhar pouco, é que quem tem dinheiro você trabalha muito mais, né, gente? Então é isso aí, obrigado aí, curte, compartilha aí, faz igual aí o meu vídeo de ontem, gente. Dê sua opinião, manda aí o seu palpite pra gente aí pro próximo jogo, mesmo que a gente sem saber se vai sair hoje, a gente já vai ter uma noção do próximo jogo, né, gente? Então, muito obrigado mesmo, comente, compartilha aí, e me diga o que vocês acham aí desse meu compartilhamento com todos vocês aí, muito obrigado aí, falou o grande amigo aí, o Carlos G, procura também o meu canal no YouTube, gente, que é o Carlos G, tá aí, olá, feioso de óculos, tá? Muito obrigado aí, tenha um ótimo dia de quarta-feira, e uma ótima sorte!